Música Meninas, o que vocês estão fazendo? Vocês não vão tomar café da manhã não? É que nós íamos cantar no karaokê mamãe Cantar no karaokê? É, na televisão, a gente acabou de colocar um CD ali Ah tá, mas vocês não vão tomar café da manhã não? Tá na hora É, eu tô com fome Mamãe, a gente pode tomar café da manhã aqui na sala? Ai, 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 vocês não vão entornar nada aí no tapete não, né? Nem no sofá Claro que não, nós já somos mocinhas, sabemos nos comportar Ah, ainda bem Então peraí que eu vou preparar o café da manhã de vocês Me fala aí, o que vocês querem comer? Deixa eu ver Eu vou querer panquecas com cobertura de chocolate e frutas em cima Hum, que delícia, filha, só isso? E suco de morango Hum, que café da manhã caprichado, hein, filha? Eu adoro comer panquecas no café da manhã E frutas também E você, Carol? Hum, deixa eu ver Eu acho que eu vou querer croissant E deixa eu ver o que mais, é... Ovo frito e frutinhas Pode ser assim, mamãe? Pode sim, filha Ovo a mamãe vai fazer na chapa, tá? Tá bom E pra beber, filha, o que você vai querer? Não, eu vou querer suco de morango também Igual da Isabela Ah, tá Então a mamãe vai lá preparar E já trago pra vocês Obrigada, mamãe De nada, meninas Já separei tudo que eu vou precisar Pra preparar o café da manhã delas Vou colocar dois pratinhos Um pra cada uma Vou deixar aqui E vou começar preparando as panquecas Que a Isabela pediu Então pra isso eu vou usar este molde aqui É uma maquininha de fazer waffle Aí tem aqui a panqueca E aqui tem pãozinho Então vou usar esse aqui Vou pegar uma bolinha de massinha Vou colocar aqui E vou apertar Só apertar bem E vamos ver como ficou Olha que bonitinha Vamos tirar Tirar essas Essas rebarbinhas Só tirar esse excesso Que fica aqui, né? Que sobra Tirar devagarinho E aí é só dar uma ajeitadinha assim, ó Dos ladinhos Pra poder ficar tudo certinho Então uma ficou pronta Vou pôr aqui no prato E vou fazer mais uma Vou pegar mais uma bolinha de massinha Vou pôr aqui E vamos apertar Pronto Acho que agora já deu E essa foi lá pra cima Misturar E tirar também Todo o excesso Vocês gostam de comer panqueca? Quem aí gosta Deixa aqui nos comentários Aproveita e me conta O que vocês gostam de comer No café da manhã Aqui em casa Eles comem demais Olha só Como ficou bonitinha Então vou pôr aqui Em cima dessa Vou fazer só duas Porque ela não come muito Agora eu vou fazer Uma calda de chocolate Pra pôr Em cima das panquecas dela Vou botar uma massinha Marrom aqui Vou esticar bem Com um rolinho Esticar pra lá E pra cá Esticar assim Aí essa calda Pode ser do jeito Que você quiser Agora eu vou recortar Vou usar uma faquinha Pra fazer mais ou menos Um formato de calda Eu não sei como que é Vamos fazer assim Eu acho que tá bom Vamos tirar isso aqui de volta Pode ser bem aleatório Bem do jeito que você quiser Agora é só tirar aqui E vamos botar por cima Ó Só botar caidinha assim Olha lá A calda Toda caidinha Em cima da panqueca Agora eu vou preparar aqui Umas frutinhas Pra colocar em cima Vou preparar Blueberry Então vou usar Esta massinha azul Deixa eu tirar aqui O excesso Tirar aqui A blueberry Ih, não quer sair Esta massinha tá muito nova Então ela fica um pouquinho Difícil mesmo De sair Ah, saiu Aqui Deixa eu pôr Bem aqui em cima Vou fazer mais Vamos lá Tirar o excesso Vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu botar mais pra cá Pra vocês verem direitinho Olha Que bonitinha Vamos pôr aqui Vou fazer mais uma Pra ficar bastante frutinhas Na panqueca dela Vamos tirar Pronto Olha aqui Que fofinha Essa eu vou pôr aqui do ladinho No prato Aqui do lado Pronto Agora eu vou fazer morangos Tem morango aqui em cima Então vou usar a massinha vermelha E vou fazer os moranguinhos Olha Umzinho Vamos pôr aqui Vou fazer mais dois Mais umzinho Vou pôr aqui desse lado E mais um Vou pôr aqui embaixo Junto com essas frutinhas Tirar o excesso E botar ali o que sobrou Vou fazer também abacaxi O abacaxi tá aqui na parte de dentro Aqui embaixo Então vou usar um pouco de massinha amarela E vou fazer dois pedacinhos de abacaxi Fiz aqui o primeiro Deixa eu tirar Olha que bonitinho O abacaxi Vamos pôr aqui Vou fazer mais um Prontinho Vou tirar o excesso aqui Vamos tirar o abacaxi Pronto Ih, caiu ali a maquininha Vou botar bem aqui embaixo Vamos ajeitar pra ficar bem bonitinho Tudo arrumadinho Ó Agora por último Deixa eu ver o que eu vou fazer Amora Vou fazer amora Essas amorinhas tem aqui Vou usar um pouquinho dessa massinha azul Vou botar aqui Acho que tem muita, né? Com certeza Vamos pôr aqui Vamos apertar pra gente ver Primeira vez que eu tô fazendo amora Vamos ver se vai dar certo Olha Ih, que legal Olha Ficou bonitinha Então vamos pôr a amora bem aqui E fazer mais uma Achei muito legal de fazer Vamos apertar Deixa eu botar essa massinha que sobrou ali Tirar aqui o excesso Viu que saiu legal Saiu direitinho E aqui é a amora Vamos pôr outra amorinha aqui Que legal Olha só o prato dela Como ficou bonito Duas panquecas com cobertura de chocolate E frutinhas Que delícia, né? Então vou deixar aqui do ladinho Vou botar o pratinho da Carol aqui E vamos começar a fazer o que ela pediu Ela me pediu croissant Então pra isso Eu vou pegar uma massinha marrom Vou esticar um pouquinho a massa Assim Esticar mais um pouquinho Isso Eu acho que assim tá bom Vou usar este cortador aqui Parece até uma fatia de pizza, né? Mas não é não Então vamos cortar Tirar aqui o excesso Tudo que tá aqui na volta Pronto Vamos pôr aqui E olha aqui Ficou assim Parecendo uma fatia de pizza, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos começar enrolando Vamos enrolar assim, ó Enrolar, 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 enrolar Prontinho Agora é só dar uma ajeitadinha assim E ficou um croissant Vou colocar bem aqui no pratinho Acho que eu vou fazer mais um Vou pegar essa massinha aqui Que sobrou Vou apertar bem E vamos esticar Acho que a gente pode até esticar mais um pouquinho, né? Aquela dali ficou grossa E vamos esticar um pouquinho mais Assim Agora é só cortar Quem gosta de croissant? É uma delícia, né? Opa, tá caindo Vamos estirar aqui Eu adoro croissant Agora vamos estirar aqui, ó Ajeitar as laterais E vamos enrolar Esse aqui vai ficar um pouquinho melhor, eu acho, que o outro Ó Deixa eu dar uma apertadinha Pronto Ficou menorzinho Isso Agora vamos fazer o ovinho Que ela pediu Tem esse molde aqui de ovinho Então eu vou pegar um pouquinho de massinha amarela Vou fazer uma bolinha E vou pôr bem aqui no meio Que vai ser a gema do ovo E vou pegar um pouco de massinha branca Vou apertar assim E vamos colocar aqui Pronto Agora é só esticar Para os lados Tirando o excesso Vamos apertar bem Assim Ficar direitinho E agora vamos tirar Olha lá O ovinho Que bonitinho Vamos pôr aqui Do lado do croissant E vou fazer também Umas frutinhas para ela Vou pegar aqui Vou fazer morango Um Deixa eu pôr aqui Vou fazer mais um Morango sai rapidinho Viu só? Vou fazer mais um Prontinho Três moranguinhos Agora vou fazer Aqui também O blueberry Vamos lá Deixa eu tirar Opa, saiu Já está meio grudenta Essa massinha Vou pôr aqui Fazer mais Opa, já está até saindo Ó Vou pôr assim E vamos fazer mais uma Também já está saindo E vou fazer o abacaxi também Porque ela também gosta Muito de abacaxi O abacaxi É aqui dentro Opa Deixa eu fazer aqui Vou fazer só um Pronto Está aqui Um pedacinho de abacaxi Vamos fazer mais um Ficou tão pouquinho O abacaxi é tão gostoso Opa, está caindo Mais um pedacinho de abacaxi Pronto Agora sim Vamos limpar tudo Vamos pôr aqui E fechar as maquininhas Olha só o pratinho Como ficou bonito também Dois croações Ovo Morangos Deixa eu ajeitar os morangos aqui Blueberry E abacaxi Muito bonito, né? O prato Agora vamos preparar O que elas vão tomar Vou colocar tudo aqui pro lado Vou trazer o meu liquidificador Pra cá Vou colocar um pouco de leite Deixa eu tirar aqui a tampa Vamos pôr o leite Pronto Elas pediram suco de morango Então vou colocar um morango fresco Ele está bem grande E agora é só ligar Prontinho Agora é só servir no copinho Vou botar aqui um copinho Deixar aqui a tampinha E aqui o outro copinho Então vamos servir nos dois Vou botar pra cá Um pouco aqui E um pouco aqui Prontinho Vamos tampar E aqui o outro copo Olha só que delícia Suquinho de morango Pra elas Olha só que lindas Já estão sentadinhas Esperando o café da manhã É porque a gente está morrendo de fome Mas não parecia Vocês estavam querendo cantar No karaokê Antes do café da manhã É porque não tem ninguém Aqui assistindo a TV Por isso que a gente aproveitou Pra vir brincar Ah tá Então deixa a mamãe Desocupar aqui essa mesa Pra poder colocar o café da manhã De vocês Deixa eu tirar esse controle remoto Daqui E este CD também Guardar tudinho aqui Pronto Agora espera aí Que a mamãe vai ali Na cozinha buscar Amiguinhos O que vocês mais gostam De comer no café da manhã? Deixa aqui nos comentários Vocês comem muita coisa Assim igual a gente? Nossa aqui em casa Todo mundo come demais Então comenta aí Deixa aí nos comentários O que vocês mais gostam De comer no café da manhã E se você já está gostando do vídeo Não se esqueça de deixar um like E de se inscrever aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Pronto Prontinho Aqui está o café da manhã Da Isabela Olha só Panquecas com cobertura De chocolate E frutinhas Olha que delícia Filha Nossa você caprichou Olha o tamanho desse prato Quero só ver Você vai comer tudinho Até parece que não me conhece E agora o da Carol Carolzinha Lá na mesa da cozinha A Carolzinha Ela quer alguma coisa Você quer filha Claro Foi sim Foi sim Foi sim Foi sim Foi tudo fresquinho pra vocês Nossa você arrasou Parabéns Obrigada filha Isabela quer um pouquinho de suco Por favor Então toma aqui filha Bebe Que delícia Tá muito geladinho E muito docinho Ai que bom que você gostou Quer também Carol Quero sim mamãe Por favor Deixa eu pegar aqui o seu Toma Nossa tá muito docinho mesmo Eu adoro suco de morango Então agora eu vou lá terminar De preparar o café da manhã Dos seus irmãos E vocês comam aí Sem fazer bagunça Pode deixar A gente não vai bagunçar nada Quero só ver hein Amiguinhos Conta aí O que vocês acharam do vídeo E do nosso café da manhã Vocês também comem Um montão de coisa assim de manhã O que vocês comem Comenta aí Se vocês gostaram do vídeo Deixa bastante like aqui embaixo E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Ah Não se esqueçam de compartilhar Esse vídeo com seus amiguinhos Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau amiguinhos Que delícia Que tal esse café da manhã Não é Isabela Tá sim Eu vou comer tudinho Tchau Tchau